Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá, vendedores, vendedoras, tudo bem com vocês? No podcast Show em Vendas de hoje falaremos sobre o WhatsApp Business. Sim, o WhatsApp Business é a versão do WhatsApp feita, adaptada para o mundo dos negócios, para o mundo das vendas. Se você não conhece ainda, eu sugiro que você baixe esse aplicativo. É o símbolo do WhatsApp com a letrinha B, B de bola dentro de B de Business, tá? É uma versão feita para os negócios. Mas antes de eu entrar em detalhes, falando as vantagens do WhatsApp Business, eu quero te informar que é possível ter os dois WhatsApps no seu celular. Você pode ter a versão normal, que provavelmente você tem hoje, e também a versão Business no mesmo aparelho, no mesmo celular. Para isso, basta você ter dois chips, dois números diferentes, tá bom? O WhatsApp Business e o normal não funcionam com o mesmo número. Você precisa ter um número para o normal e um número para o WhatsApp Business. Se o celular permitir, como a maioria permite hoje, você sim pode ter os dois WhatsApps em um único aparelho, tá ok? O WhatsApp Business, ele tem algumas vantagens que eu acho muito interessantes e recomendo, vale a pena ter, você que trabalha com vendas. Então, vamos às vantagens do WhatsApp Business. Primeiro, você pode criar um cartão de visita. É um cartão de visita. Você pode pôr uma imagem da sua empresa nesse cartãozinho de visita, que pode ser a sua foto. Se você vende bolos, pode ser a imagem de um bolo. Se você trabalha com ar-condicionado, a imagem de um ar-condicionado. Se você vende fios e cabos, a imagem de um fio. E assim por diante. Você pode pôr uma fotinho e um breve descritivo, uma breve descrição do que você faz, o que você vende. Por exemplo, olha, nós trabalhamos com tal, tal, tal e tal coisa, aguardamos seu contato. Legal? Nesse cartão de visita, você pode também pôr o horário de funcionamento e algumas dicas ou particularidades do seu negócio. Além do endereço que vai, do telefone, do site e um link com o Google Maps para o cliente localizar a sua empresa facilmente. Então, é um recurso bem interessante e vale a pena ter. Porque o WhatsApp normal, a versão normal, não tem esse recurso. Outra vantagem é a mensagem de saudação. Toda vez que algum cliente, algum fornecedor, alguém te enviar uma mensagem pela primeira vez, automaticamente o WhatsApp Business vai disparar para ela uma mensagem de saudação. Do tipo, olá, tudo bem? Puxa, obrigado pelo contato. Meu nome é Frazão, teria imenso prazer em atendê-lo. Em que posso ajudar? Então, essa é uma mensagem que vai de maneira automática. Você vai escrever a mensagem que você quer e joga para o seu cliente, tá bom? É uma maneira de você ser bem educado, agradecendo o primeiro contato de forma automática. E nessa mensagem de saudação, você também pode aproveitar e pedir para ele cadastrar o seu número na agenda dele para receber promoções e dicas. Exemplo, olá, obrigado pelo seu contato. Será um prazer atendê-lo. Aproveitando, já cadastrou esse número na sua agenda para eu te enviar promoções, dicas e fazer parte da minha lista VIP? Então, tudo isso você pode pôr na sua mensagem de saudação. Tá legal, gente? Outro recurso que eu acho bem legal é a mensagem de ausência. O que é uma mensagem de ausência? É uma mensagem que falará para o seu cliente que você não está disponível para atendê-lo naquele momento. Então, por exemplo, vamos supor que você programa o WhatsApp Business para o seu atendimento das 8 às 18. Se algum cliente te mandar uma mensagem 19 horas, o WhatsApp Business vai mandar automáticamente para ele essa mensagem de ausência, dizendo, olá, muito obrigado pelo seu contato, mas informo que já estou fora do meu horário de atendimento, que é até às 18. Se for urgente, me ligue no celular. Ou se puder esperar até amanhã, retorna amanhã cedo para você. Muito obrigado. Então, é uma forma educada de você falar para o cliente que não está trabalhando naquele horário e que você retornará a ligação para ele. E sempre é bacana, gente, você deixar essa observação. Olha, se for urgente, me liga, tá? Porque a gente não pode desperdiçar vendas e nem clientes. Essa é uma mensagem também, gente, a de saudação, que poderá te salvar a vida. Ela pode ser muito útil aos finais de semanas, feriados e férias, principalmente. Quantos vendedores, gerentes, empresários tiram férias, mas não tiram de verdade, né? Tiram férias, mas estão no WhatsApp o dia inteiro. Tiram férias, mas estão trabalhando pelo WhatsApp o dia inteiro. Quer dizer, isso não é qualidade de vida. Então, quando você tira uma férias, você pode programar a sua mensagem de ausência, dizendo o seguinte, olá, informo, você, por exemplo, programa do dia 1 ao dia 10. Você tirou 10 dias de férias. Então, do dia 1 ao dia 10, todo mundo que te mandar mensagem vai aparecer um textinho. Olá, tudo bem? Obrigado por me escrever. Informo que tirei merecidas férias. Estarei ausente até o dia 10. Por favor, ligue na empresa que o João da Silva irá atendê-lo. Se for extremamente necessário, pode me ligar que eu te atendo. E você vai ver como os clientes começam a respeitar isso, sabe? A valorizar as suas férias, o seu descanso, o seu feriado e o seu final de semana. Então, é um recurso aí bem inteligente que te dá várias vantagens. Primeiro, melhora a organização do seu tempo, tá? O WhatsApp Business como um todo, ele faz isso, né? Ele deixa você organizar melhor o seu tempo. Melhora o seu foco. Porque imagina que você tem dois WhatsApps no mesmo aparelho. Quando é família, amigos e etc, é pessoal, você sabe que é um WhatsApp. Quando é negócio, você sabe que é o outro. Então, isso evitará que você, no horário de trabalho, perca o foco atendendo família, amigos e coisas pessoais. E no momento que é para você estar com família, amigo e assuntos pessoais, está atendendo negócios, tá? Então, tudo tem a sua hora. E você separando, você melhora a sua qualidade de vida. Bacana, gente? E tem mais dois recursos que eu acho bem interessantes e vale a pena falar. Um recurso é o de etiquetas. Você conseguirá colocar etiquetas coloridas em cada cliente da sua agenda no WhatsApp Business. E por cor, você pode identificá-los. Por exemplo, cliente devedor, inédito em plente, você põe etiquetinha vermelha. Cliente que ainda não deu respostas, mas pode comprar, você põe uma etiquetinha azul. Clientes que compram, põe uma etiquetinha amarela. Clientes VIP, uma etiquetinha prata. Então, você pode agrupar os seus clientes por categorias, por cores na sua agenda. E qual é a vantagem disso? É que quando um cliente te mandar uma mensagem, já vai aparecer a etiquetinha e você já sabe. Opa, isso é devedor. E esse é um potencial. E esse é um cliente bom. Tem que dar atenção rápido. Isso aqui não é muito importante. Então, isso facilita também a sua triagem no atendimento. E por último, o WhatsApp Business tem um recurso muito legal chamado Estatísticas. É um recurso onde você poderá saber o alcance das suas mensagens. Então, você manda uma mensagem na sua lista de transmissão. E esse recurso vai te mostrar quantas pessoas receberam, quantas que clicaram na mensagem, quantas responderam. Ele vai te dar um panorama sobre aquela mensagem. E com isso, você manda uma promoção A. Aí você compara as estatísticas. Depois você manda uma promoção B na outra semana e olha as estatísticas. Aí você vai dizer, poxa, esse grupo aqui, quando eu mando a A, eles respondem bastante. Quando eu mando a B, eles não gostam muito. Então, você já vai sabendo adaptar o seu produto, o seu serviço a determinado público. Enfim, gente. O WhatsApp Business, eu recomendo, é uma ótima ideia para você que trabalha com vendas. Ele tem vários recursos como cartão de visita, mensagem de saudação, mensagem de ausência, etiquetas, estatísticas e muito mais. E você tem uma grande vantagem de poder organizar melhor o seu tempo, seus contatos e ter uma melhor qualidade de vida no seu lado pessoal. E um maior foco e aproveitamento no seu lado profissional. Então, fica aí a dica do podcast Show em Vendas para você. O WhatsApp Business é show. Um abraço, gente. Se você quiser nosso treinamento, é só entrar em contato conosco. Sucesso para você. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.